Música Amigos e amigas, mais um Unbox Hero e hoje falaremos sobre a Master Lite Revolving Stage Uma base para você colocar os seus Action Figures Música Então vamos abrir esse pacote, veio aqui tudo bem embaladinho Produto comprado na Fantoy, foi uma entrega relativamente rápida Em 6 dias eles entregaram a base, com bastante cuidado aqui para abrir O produto vem aqui bastante protegido com plástico bolha, sempre uma diversão Música Música Matinha fiscal do produto, e aqui temos então a nossa Master Lite Revolving Stage Esse aqui é o modelo 01 da Legend Studio, que é a marca né Existem outras bases, tem algumas informações aqui atrás também Já fala que você tem que ligar a base com um USB Abrindo aqui tem outra caixinha E nessa aqui a gente tira, vou jogando as caixinhas aqui do lado Nesse primeiro saquinho, várias peças estruturais que vão servir para você prender o seu boneco O seu Action Figures E com ele fazer as posições mais loucas, o camassuta dos bonecos Do outro lado da embalagem, um cabo USB Que você vai conectar para carregar ela, porque a parte sensacional dessa base é que ela vem com luzes de LED São 4 luzes de LED que vão acender então para você conseguir fazer um efeito legal E aqui finalmente a base em si Ela é pequenininha, você vai abrindo caixa, caixa, caixa e vai diminuindo A base em si é pequena Ela tem uma peça que sai, que é essa peça aqui Que você encaixa, que é justamente onde o seu boneco vai virar Aqui embaixo você tira a tampinha e você pode conectar ela com pilhas também A pilha palito né Que é a 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 Ela tem 11 por 11 pessoal Então se você tem action figures grandes, tatuetas grandes, bonecos grandes Talvez ela não seja ideal para você Embora ela venha com esse conector aqui que abre É uma garrinha que você pode prender muito provavelmente na cintura do seu action figure Ou talvez em alguma outra parte E isso acho que talvez você consiga fazer ele flutuando né Um boneco até um pouco maior É um material bem acabado aqui pessoal Mas ela não é uma coisa assim que você tem que ter cuidado Pessoal ele não parece ser a coisa mais resistente do mundo Então E aqui tem os buracos Para você encaixar as luzes de LED do lado Vamos colocá-las aqui Você consegue mexer elas E regular exatamente onde você quer colocar a luz E aqui do lado pessoal Você percebe que tem uns conectores aqui meio de metal Que você consegue ligar Eles são feitos para você conseguir ligar até 8 bases ao mesmo tempo Então colocar uma do lado da outra E fazer uma conexão entre elas Aqui temos o conector USB E aqui o botão liga e desliga Na verdade ele é liga, desliga e liga Por quê? Vamos mostrar logo mais Então você pode ligar com aquelas três pilhas A, 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 ou ligar no USB O problema do USB é que ele não vai carregar Né? Ela não tem uma bateria que carrega Você tem que deixar ele ligado na tomada com USB Que inclusive ele não vem tomada Ele vem só com o cabinho USB Então vamos fazer esse teste Então ó, conectando aqui o cabo USB Tá ligado numa tomada Aqui Apertando ele nessa minha direção pra cima Tcharam! A base começa a girar Ela faz um barulhinho Vou botar o microfone aqui pra vocês ouvirem Um barulhinho de motor de aquário Aí você, na chave do meio Você desliga E na chave pro outro lado Ela gira e emite a luz Então vamos fazer uns testes agora pessoal Vamos colocar alguns action figures nela Pra ver como é que fica Se dá um efeito legal Especialmente Num cenário escuro Pra ver se essas luzes de LED iluminam legal Então esses foram alguns testes que a gente fez Aqui tá nosso querido Gambit romântico Você vê que até pelo material dela Como eu falei É um material leve e tal Você, quando você mexe Ele dá um zirigidum Assim Um gambit sambando Entendeu? Isso vai por conta do material dela Mas no geral É uma base bem interessante Assim Você gosta de expor seus bonecos Seus action figures E essa questão do LED É legal Dá um efeito bastante interessante Se você coloca numa prateleira Um pouco escura Você consegue tirar uma foto Tem gente que é especializada Em tirar foto de action figures Na Funtoy A gente pagou ela numa promoção Então o preço ficou Em torno de 170 Existem outras lojas que vendem E o preço Às vezes um pouco mais Às vezes um pouco menos que isso A média é essa E um detalhezinho aqui Que parece uma besteira pessoal Mas acho legal a gente falar Aqui na caixa dele A Legend Studio Dá uma malandragemzinha aqui Na parte que mostra o cabo de USB Eles colocaram uma etiqueta aqui Porque na caixa original O cabo de USB É aquele de ponta dupla Sabe? E o que vem É uma ponta normal Eles colocaram uma etiquetazinha Por cima Não é uma coisa que comprometa demais Se tiveram preguiça De fazer uma nova caixa Já tinham feito Bilhões de caixas Da Master Light Revolving Stage E aí depois Só colocaram essa etiqueta Ficou meio acolhambrado Mas enfim É isso aí pessoal Gostou do vídeo? Então curte aqui embaixo Se inscreve no nosso canal Para saber de outras novidades Sempre vídeos novos para vocês Um abraço E até a próxima E até a próxima E aí